E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfihidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Mano, de verdade, olha só como está hoje isso daqui. Neto 2Dol virou 272, DJ Legalize 32Dol virou 65, eu 39Dol virou 200, Fernandão 6Dol virou 67, Hype 3Dol virou 500, Kakashi Hattei 3Dol virou 100. E o que a gente vai fazer agora aqui no CSGO.net? Lembrando, CSGO.net cupom... Olha o Fernandão. Ai, Fernandão, você está muito forte, esqueça tudo. CSGO.net cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Ontem a gente ganhou aqui, hein? Ontem a gente ganhou aqui, velho. Ganhamos essa talon. Vai na Fade Minim? Fade Minim hoje? Porra, a Fade Minim é difícil demais. Ela é muito, muito difícil. Aqui é 9995. 9995. Aqui é 998, tá ligado? Tipo, já é uma margem muito maior, velho. Fade Minim é pra quem é doido da cabeça, velho. Pra quem é doido. Doidão, 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 maluco. Lelé da cuca. Agora, essa Alwin Alp aqui é interessante também, tá? Ai, meu Deus do céu. O coração chega a palpitar mais forte, velho. Ai, já podia apagar logo, né, velho? Ai. Estava fazendo um cálculo, velho. Será que vale a pena abrir ela? Ou preferiu é melhor ir no aprimoramento, velho? Calma aí, deixa eu fazer... Ai! Fazer um cálculo. É 0,30% de chance aqui a 3,85. 3,85. Vale a pena, mano. Não, vale mais ou menos, né? Aqui vai ser 0,5%. Lá é um pouco menos de chance, só que é pra 800 dólares, né? É, tá equilibrada. Vamos nessa porra aqui mesmo. Vai, Tei. Ai, meu Deus do céu. É muita loucura! 50! 50! 60! 60! Essa caixa é doideira, velho. 70! 90! Pagou! 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 Vamos! Caramba! Coisa linda! Ai, 9996 9996 Já vamos botar pra conta ela Ela não tá disponível, dá pra nós pegar Qualquer uma dessas, ó Só skinzinha como? Naquele jeitones Mano, tô pensando Nesse estileto marble fade Aqui, tá? Pensando Nesse estileto marble fade A fósforo azul eu já tenho, eu já tenho A fósforo azul, pô, acho que eu vou nela Vou nela, vou nela Guys, a gente não chegou nem No valor depositado Foi só com o bônus Ela vale 4.200 reais Olha aqui a quantidade que eu depositei Vou abrir o meu PicPay agora pra mostrar Pra vocês exatamente o valor que eu depositei Tá dando pra ver? 2.667 Virou 4.239 Já era, tá ligado? Já tamo no lucro e a gente tem 500, 600 dólares Caralho, que foda Foram quantas? Foram 80 caixas? 80, né? Você falou que ia nela até 500 dólares Pô, mas já ganhamos, pô Já ganhamos Continuar abrindo ela é pedir pra se fuder, porra Até posso abrir mais Mais 20 dela pra eu não dar 100 Mas eu tenho que esquipar um set aqui primeiro Calma aí Até posso Concordo, mas eu preciso esquipar um setzinho aqui, ó Esquipar umas 50 caixas aqui, mano A caixa de centavos, na real Que 10 dá um dó e pouco 30 Aí tá lá Esquipamos 50 red, velho 9, 9 9, 9 Então tudo foi, é Agora a gente vem aqui Abre mais 20 dela Só pra falar que abrimos 100 mesmo Não é o recomendado Mas, pô Vai aqui, né? 90 100 Pronto Agora acabou Pronto 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 100 Nossa, beitou duas aqui Beitou uma embaixo Ai, tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Só pra ficar Eu sou doido, velho É, pedi pra me lascar mesmo Pedi pra me lascar Mas, mano Eu gosto muito dessa parada do tipo Profit é bolso, tá ligado? Então, eu acho que é legal a gente terminar de gastar esses 500 dólar em uma caixa mais safe Que seria a covert E botar pro bolso tudo, velho Gastar esses 500 dólar em tudo na caixa covert E depois nós vamos ver o que que deu Eu vou pegar tudo Só aumentar meu lucro e acabou, velho Não Vamos só aumentar o lucro, velho Só aumentar o lucro AK, AK, 5 e 7 Ok, aqui foi bom Aqui foi bom Legal Aqui foi muito bom Duas AKs, uma 5 e 7 Aqui foi muito legal Profitaço na tela do Fernandão Esqueça tudo, né, Fernandão? Parabéns, meu querido Legal Veio umas skins boas aqui também 91 A gente aumentou o lucro Sem precisar correr o risco de perder tudo, tá ligado? Aí, ó Mais uma AK Mais uma M4 Mais uma Desert Eagle Legal Mais 91 Vou de bola, tá ligado? Vou de bola Aí É, até dá pra gente dar uma filtrada aqui, tá ligado? Até dá pra gente vir aqui e dar uma filtrada Mas, ó Se a gente vender tudo Tem mais 341 dólares aqui E somado com os 800 Que a gente já sacou A gente fez um lucro surreal Pegou a visão? É como se a gente tivesse ganhado Uma faca top Abrindo uma caixa lá Só que teria que dar sorte Pra pegar Essas skins aqui, ó De 5 doll Eu vou vender, velho 4 doll Essa daqui eu vou manter Essa daqui eu vou manter Vou manter, vou manter, vou manter Essa daqui 3 doll Vou vender 30 doll Vou manter 5 doll Eu vou vender Aí tem umas skins aqui Que eu já até peguei, clara Essas skins tudo que estão aqui Eu já aceitei tudo isso aqui Já tá tudo no inventário Tá bugado ali Já tá tudo aceito Só que ficou ali Depois vai atualizar, tá ligado? Tá tudo aqui, ó Aqui o Confermed Fazer uns sorteios assim De vez em quando Coisa boa Pode ficar tranquilo Guys, aqui O que vocês vão querer? De vocês Não vou nem palpitar, não, velho Vou de Alp Hyper Beast mesmo, velho Vou de Alp Hyper Beast Essa M4 aqui também Não está disponível Acho que eu vou de USP Neonor E nem muito o que pensar ali sobre Essa daqui de 20 dólares Mas eu acho que uma K Neon Revolution É mais legal pra fazer sorteio Pro 6, tá ligado? Ai, mano É tão bom quando dá Dá bom, né, velho? É tão bom quando dá bom Enquanto as skins vão chegando Vamos lá no CS2 Dar uma olhada nessa faquinha Que a gente pegou, velho Nossa Coisa fina, hein? Coisa fina, hein, clã? Loot 0.02, velho Nossa, não tem desgaste nenhum Aparente aqui, né? Nossa, que legal Qual que é o playside da estileto? Acho que é o primeiro que mostra, né? Acho que esse daqui é o playside E esse daqui é o backside, creio eu Aí, ó Isso aí é pra quem fala O Saulo odeia estileto Nunca odiei e nunca odiarei, velho A estileto tem o seu charme Ih, mano, é o maluco mandou a AK aqui E recusou Ver se pode E tinha vindo com o adesivo Que o chat tanto gosta Olha Salafrário Cancelou, velho Mano, depois eu vou aceitando aqui As skinsinhas Mano, tem 50 dólar aqui de saldo ainda? Opa, que isso? Nem eu lembrava Ah, vamos tentar Foda-se, foi Ah, deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Eu podia ter feito um bagulho mais safe, né? Aberto mais uma caixinha Mas tá bom Tá bom Tá bom Tá coisa linda Sigo.net Cupom sorte 40% de bônus No seu depósito Tchau Tchau